Então, não existe memorização sem essas duas coisas, sem emoção e sem repetição, não existe memorização, até rimou para você lembrar, tá ok? Então, repete aí para mim mentalmente, fala aí agora, sem memorização, sem emoção e sem repetição, não existe memorização, pensa nisso, tá ok? Essas são as duas colas mentais que vai envolver em todo o processo que você faz de memorização, tá ok? Duas colas, então quanto mais emoção você coloca, mais cola você está colocando, sabe? Para a memória ficar fixada, para aquela informação ficar fixada na tua mente. Quanto mais você repete, mais aquela informação vai ficar na tua mente. Só que aí é claro, lembra que o processamento da informação não pode ser de qualquer jeito. Então, colocar emoção e repetição. Vamos lembrar dessa questão da emoção. Responde para mim o seguinte, você não lembra de coisas que aconteceram com você quando você tinha 5 anos de idade? Às vezes você lembra de coisas que aconteceram com você até com menos, tá? Eu lembro que a minha última informação é quando eu tinha 4 anos de idade, tá? Eu lembro dessa informação foi quando eu visitei a minha bisavó. Estava eu e minha irmã subindo num pé de pera, para pegar uma pera, e ela foi lá brigar com a gente. Cara, eu lembro disso até hoje, entendeu? Minha bisavó já faleceu. Então, isso faz muito tempo, né? Tinha 4 anos, ou seja, isso faz 33 anos, né? Então, é tempo para caramba. E aí, para para pensar, por que que você lembra de informações que você... Que é coisas que aconteceram contigo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, mas você não lembra de uma coisa que você estudou ontem? Já parou para pensar nisso? Como é que é louco? Cara, você não lembra de uma coisa que você estudou hoje... Não, ontem não, pera aí. Você não lembra de uma coisa que você estudou hoje de manhã. Você estudou aqui um negócio hoje de manhã e não lembra. Mas como é que pode? Eu lembro do negócio que aconteceu comigo há 20 anos atrás, mas não lembro de uma coisa que aconteceu hoje, entendeu? Mas aí que está o problema. Qual que é o problema? Primeira questão é, essa informação que você memorizou, que você memorizou, que aconteceu há 20 anos atrás, essa informação foi informação que tinha um valor emocional muito forte para você. Então, tudo que tem um valor emocional forte para você, você vai lembrar, tá? Você vai lembrar, ok? Na programação neurolinguística, a gente estuda muito como que os comportamentos são formados, né? E aí, uma das coisas que a gente aprende é que, por exemplo, um dos maiores sucessos de aprendizagem é a fobia, tá? Como assim, Alessandro? Coisa louca. Por que a fobia? Sim, a fobia. Sabe que a fobia é medo de alguma coisa? Porque o que é a fobia? É a pessoa, ela teve um evento que, às vezes, foi de 5, 10 segundos na vida dela e ela lembra daquilo para o resto da vida e gera um medo, né? Ou seja, aquilo não só ela lembra, mas fica marcado na memória dela. Então, esse é o problema. A gente lembra de coisas que têm um valor emocional muito forte para a gente. Então, para você memorizar uma coisa, você precisa colocar emoção. E aí, você fala assim, Alessandro, peraí, peraí. Agora o negócio ficou difícil. Agora eu vou até desistir de estudar, porque, cara, como é que eu vou colocar emoção para estudar raciocínio lógico? Como é que eu vou colocar emoção para estudar direito processual civil? Alessandro, é porque você não está tendo que estudar direito do trabalho. Se você tivesse que estudar direito do trabalho, aí eu queria ver como é que você coloca emoção para poder estudar direito do trabalho. Você está louco, não tem como fazer isso. Aí é que está o problema. Você não está entendendo o que é colocar emoção. E eu vou te explicar aqui hoje como é que você coloca emoção para poder estudar. Como é que você coloca emoção? Então, cérebro é dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá bom? O hemisfério direito, tá, direito, ele é o teu hemisfério geralmente emocional. Isso pode mudar de uma pessoa para outra, mas um dos teus cérebros do seu hemisfério vai ter o hemisfério direito e vai ter o hemisfério emocional, tá? Não pode ser direito e esquerdo. E esse hemisfério, o que é colocar emoção, tá? Emoção tem a ver com sentimento? Tem, tem a ver com sentimento. Mas não tem a ver só com sentimento. Colocar emoção é transformar a informação em uma imagem, tá? É transformar a informação em um som. Tudo isso são habilidades que o teu hemisfério direito utiliza para processar as informações, tá? Imagem, som, cores, tá? Cores é importante, por isso que é legal, por isso que aqui, ó, eu tenho várias canetas aqui coloridas para poder estudar. Marca textos de cores variadas para poder estudar. Por quê? Porque as cores ajudam, sim, nesse processo de você colocar emoção no teu estudo, entendeu? Então, quando você, por exemplo, estuda ouvindo uma música, e aí é claro que não é uma música sertaneja, tá? Porque senão a emoção também pode prejudicar o teu estudo. Senão você está lá estudando, vai escutar uma música sertaneja, vai lembrar do ex, vai começar a chorar. Não, não, calma aí. Não vai fazer isso, não. Por isso que quando a gente estuda, você não estuda com músicas que têm letra. Evita músicas que têm letra para poder estudar. Ou músicas que te remetem a emoções que já estão gravadas aí na tua mente, que lembra de memórias, tá? Pega músicas neutras, tá? Por isso que geralmente músicas clássicas, eu gosto muito de estudar músicas de lounge, sabe? Essas músicas de lounge, eu gosto muito de estudar. São as minhas preferidas para poder estudar. Eu gosto muito de estudar ouvindo drum bass. O dia que eu estou mais cansado, eu boto uma música mais agitada, que é o que você deve fazer. O dia que você está mais, o dia que você está muito agitado, você bota uma música mais lenta. Não é esse negócio de, ah, tem que estudar, ouvir música clássica. Não, não é assim, tá? Música, ela evoca um estado emocional. Então, o dia que você está mais agitado, música mais lenta. O dia que você está muito cansado, música mais agitada. Eu escuto um rock instrumental, um trance, o dia que eu quero ficar mais... Por quê? Porque isso ajuda. Coloca emoção no estudo. Isso é muito importante, tá? Então, colocar, transformar em imagens, né? Transformar aqui em imagens. Isso aqui funciona bastante, você transformar as informações em imagens, tá ok? Como eu falei, trabalhar ali com som e com as cores. Então, isso aqui são formas de você colocar emoção no teu estudo, tá bom? Isso aqui é uma forma de você colocar emoção no teu estudo. Outra forma de você colocar emoção no teu estudo é quando você estuda com foco, ok? Quando você sabe exatamente o porquê que você quer passar, entendeu? Você fala assim, nossa, isso aqui, ó, cara, é quando tem motivação, quando você estuda com vontade, quando você estuda com prazer. Quantas vezes você não estuda com prazer? Ai, essa matéria é muito chata. Essa matéria é não sei o quê. Cara, se você ficar achando que é uma matéria chata, você acha que você vai memorizar uma informação chata? Você não vai memorizar uma informação chata. Por isso que não existe matéria chata. Existe matéria que você não sabe estudar. Simples assim. Existe matéria que você não domina. Ai, você acha legal as matérias que você domina e você acha chato as matérias que você não domina. É tudo uma questão de dominar a matéria. Se você acha chata uma matéria, na verdade, é porque você não sabe a matéria. E ai, você fica achando ela chata. Você fica evitando. Então, você acha que você vai memorizar algo que é chato? Não. Então, percebeu que olha como tudo isso aqui são alguns exemplos que eu estou te dando aqui de formas de você colocar emoção no teu estudo. Coisas para você ficar atento a partir de hoje.